Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Hoje vamos conhecer uma moeda de R$ 1,00, ano de fabricação 2011, moeda de circulação comum Com defeito que no mercado numismático, sua moeda com esta modificação Ela tem valor considerável para colecionador Lembramos a todos vocês que você tem que ficar atento em todos os defeitos Porque existem anomalias escondidas e você tem que analisar muito bem a sua moeda Já tem outras anomalias que quando você pega a moeda no meio circulante Rapidamente você vai conseguir identificar Este ano 2011 nós temos uma quantidade de produção de 140.032.000 unidades É uma tiragem muito alta E é por esse fator que não são todas as moedas de R$ 1,00, ano de fabricação 2011 Que tem valor considerável para colecionador Caso a sua moeda for uma moeda comum e não apresentar nenhum defeito O valor numismático para ela é muito baixo Nós temos as cotações atualizadas para o ano 2023 A peça necessitada de conservação de MBC, que é uma moeda muito bem conservada O catálogo de moedas nos sugere que ela vale apenas o seu poder de compra Já uma soberba, temos uma cotação de R$ 10,00 Flor de cunho, R$ 20,00 Lembramos que a grande parte que vocês vão encontrar no troco Ela se encontra no estado de conservação de MBC Que é uma moeda muito bem conservada, assim como essa minha peça nos apresenta Só que ela tem um detalhe diferenciado E que no mercado numismático, este erro tem valorização Aqui nós temos o design no anverso, a parte da frente da moeda Temos a efígio da república no núcleo e parte do cabelo no anel junto ao barrete frígio Nós temos também no anel o grafismo indígena Marajoara E a palavra Brasil identificando o país de origem Alinhamento padrão moeda, então temos que dar o giro de cima para baixo Deixamos o design do anverso nessa posição Caso você opta para dar o giro do anverso para o reverso Fez o giro nesse sentido Sua moeda possui a rotação de cunho normal Isso vai corresponder a 99% das suas peças a apresentar Só que essa peça minha, ela nos apresenta a matriz do cunho duplicado no reverso Ou seja, nós temos várias partes do design com modificação Ou seja, temos duplicidade em designs que faz dessa moeda uma peça cobiçada no mercado, no Mismat Aqui no número 1 nós temos a baixa duplicidade Na palavra real, a letra E, ela se destaca com a duplicidade no lado esquerdo A bandeira do Brasil também apresenta O traçado do Cruzeiro do Sul apresenta também duplicado E assim, as 5 estrelas, apresenta a duplicação Essa moeda é muito famosa como batida dupla Só que esse erro aqui é ocorrido no processo de passagem do cunho da matriz Para o cunho do reverso desta moeda De uma forma ou outra, houve trepidação ou rebateu duas vezes E as moedas que saíam com este design A fabricação nos apresenta esse espetáculo Levamos que temos moedas com variações de anomalias diferentes Neste ano 2011, nós temos o L suspenso Que é muito conhecido como L fantasma É outro erro provocado pela matriz do cunho duplicado Vamos conhecer as cotações de valor para esta moeda De acordo com o catálogo moedas com erros Atualizado 2023 E também as negociações nas redes sociais Aqui nós temos o catálogo de moedas com erros Com ilustração, a duplicidade nas estrelas Lembramos que quando há estrela duplicada Também os designs também apresentam a duplicação Principalmente o traçado do Cruzeiro do Sul Só que ela está catalogada como dupla estrela Ano 2011, ela está avaliada em R$ 20,00 Já que nós temos a palavra real duplo Observamos que a imagem ilustrada Na parte superior do lado esquerdo Ela nos apresenta também o traçado do Cruzeiro do Sul duplicado Duplicação da palavra real no reverso Nós temos outras datas apresentando esta variedade Assim como nós temos na do ano 2011 Ela está catalogada em R$ 20,00 com real duplicado Este é um erro que o catálogo nos sugere dois valores Real duplo e estrelas dupla Mas a comercialização nos grupos de WhatsApp e Facebook Não especifica se há modificação A grande maioria das peças apresenta o reverso quase todo duplicado Então temos que sempre ficar atento a este detalhe Uma mais expressiva, outra de forma mais discreta Lembramos que esta minha peça está com uma forma um pouco discreta Principalmente na palavra real e a bandeira do Brasil Às vezes você pode estar encontrando ela com uma forma mais significativa E essa forma mais expressiva vai modificar também o valor da sua moeda Essa peça aqui a média de comercialização fica na faixa de R$ 15,00 a R$ 30,00 Podendo ter alteração tanto para mais quanto para menos Uma peça espetacular E que você tem possibilidade de encontrar no troco E você tem que ficar atento a este detalhe E é isso aí pessoal, espero que você tenha gostado deste vídeo Se você gostou deste vídeo, dê aquele joinha Compartilha com seus amigos em suas redes sociais Inscreva-se no nosso canal Ative o sininho para que quando novos vídeos for lançados Chegue a você em primeira mão Fique com Deus, forte abraço e até a próxima Fique com Deus